Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo ao programa Open Sports. No programa de hoje nós teremos um convidado muito especial, mas eu vou deixar que o Pepe apresente ele para vocês. Boa tarde, Pepe! Boa tarde, Dani! Boa tarde, Telenautas! Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus! Mais uma vez, alguma viagem marcada? Não, vou trabalhar bastante agora para viajar depois. Tá certo. Nós temos hoje um convidado especial, Antônio Carlos Bona, mais conhecido como Bona, preparador físico na era Mano Menezes, na primeira passagem na era Mano Menezes no Corinthians, grandes títulos. Agora o Mano não tem passado uns bons momentos no Corinthians, né, Bona? Conta pra gente aí a sua história, início da sua história, como você iniciou, como despertou esse interesse em ser preparador físico. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Estou muito honrado pelo convite de vocês. E minha história vem aí já de infância mesmo, né? Eu já de infância, quando ia chamar os amigos para fazer alguma atividade física, ao invés de eu ir lá com eles para jogar bola, eu ia para preparar eles. Então isso é algo que sempre me deu muito prazer fazer e aí, depois da minha vida como estudante, eu já me formando na faculdade de educação física, eu já pensava em trabalhar com futebol. E aí dei o início no Palmeiras e aí estou aí até hoje, passei por alguns clubes do Brasil e até hoje estou aqui trabalhando com futebol, muito feliz. Como que você chegou até o Palmeiras? Foi indicação de alguém? Você foi lá, deu as caras? Dei as caras, dei as caras. Porque começar no Palmeiras já... É, mas eu comecei, na verdade eu comecei no clube, eu não comecei no futebol. Eu comecei dando aula de futebol no clube, não no departamento de futebol profissional. E aí ali eu já comecei a trabalhar com algumas categorias de base, daí já montaram uma equipe para mim e dessa equipe que me montaram, viram alguma coisa em mim ali já e aí me levaram para o departamento profissional de futebol, apesar que eu comecei ainda também e fiz avaliação, né? Tinha um departamento de avaliação, ali eu dei o meu início realmente. E dali eu fui para as categorias juvenil e do juvenil fui direto profissional, comecei a trabalhar com atletas que venciam o contrato. Então o Palmeiras hoje, como outros clubes, tem muitos atletas que eles são emprestados, né? Então quando vem esse contrato tem que ter alguém para trabalhar com eles até eles conseguirem uma nova colocação. Está aí mantendo a forma, né? Exatamente. Pela cor de camisa e ter iniciado no Palmeiras, bate aí uma paixão palmeirense ou foi coincidência? Não, na verdade é uma coincidência, mas assim, eu tenho muito carinho por todos os clubes que eu passei, né? Eu acho que isso é algo que a gente fica realmente. O Palmeiras abriu as portas para mim, como outros clubes, o próprio Corinthians, a portuguesa, fora do estado de São Paulo, Vila Nova, em Curitiba, o Paranaclube. Então eu tenho muito carinho por todos esses clubes que abriram as portas para que eu pudesse estar mostrando o meu trabalho, desenvolvendo a minha capacidade. E na verdade o que importa para o profissional, principalmente na área esportiva, na área do futebol, é defender realmente com unhas e dentes mesmo, né? Com unhas e dentes, a gremiação que você, independente do time que você torce. Isso. Eu acho que o melhor de tudo é você ter prazer naquilo que você faz. Então, a preparação física para mim realmente, apesar de ser uma matéria científica, mas para mim eu coloco muito coração nela, eu coloco muito, muito empenho nela mesmo, porque talvez tenha sido de todos os núcleos do futebol, a preparação física foi a que mais se desenvolveu. Se você pegar aí hoje, alguns anos atrás, ou melhor, alguns anos atrás, a preparação física era o preparador físico apenas. Hoje em dia já é uma equipe multidisciplinar, a gente tem nutricionista, fisiologista, bioquímico e assim por diante. Então, é algo realmente apaixonante. Você trabalhou em grandes clubes e um deles foi o Corinthians, né? Como que foi trabalhar no Corinthians, que tem essa torcida que é apaixonada, hoje a gente vê que está tendo crise, a torcida cobrando, querendo pegar os jogadores. Na sua área também tinha cobrança em cima de você? Claro, claro. O Corinthians tem cobrança até como porteiro lá, é um clube realmente diferente, né? O Corinthians é uma torcida apaixonada, é uma torcida que vive o clube e eles são passional. Eles são pessoas que, às vezes, eu dando treino, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Ronaldo, Roberto Carlos, alguns atletas de ponta. E, às vezes, o próprio Ronaldo, quando a gente tinha a oportunidade de se aproximar um pouquinho da torcida, né? Que ele ia demonstrar algum carinho por eles. A gente via a forma que eles agiam, né? Que até hoje eu me arrepio de sentir isso. E a gente via que, realmente, eles são pessoas, assim, apaixonadas. Eu vi várias vezes, assim, pessoas chorando, né? Porque o Ronaldo estava ali um pouquinho próximo a eles. Então, é bem diferente. O Corinthians, realmente, é um clube onde ele desperta alguma coisa em todo mundo. Quem não é corintiano vai ter raiva, quem é corintiano é uma paixão. Então, é um clube que desperta algo em todo mundo. Os corintianos, dizem que tem os corintianos e os anticorintianos, né? É, exato. Todo o restante. Isso. São apaixonados até demais, né? Nós tivemos, recentemente, nessa semana, alguns torcedores, por parte de alguma torcida organizada, que invadiu o CT no Corinthians, causando pânico entre os jogadores, os empregados, a diretoria. Então, realmente, eles cobram bastante, né? É verdade. Mas aí, eu acho que foi um pouco demais, né? Eu acho que aí extrapolou um pouquinho, porque, na verdade, não leva a nada, né? A violência não leva a nada, não traz nada, muito pelo contrário. E, infelizmente, foram pessoas que talvez tenham perdido a cabeça. Acho que se eles forem refletir um pouquinho melhor, eles vão ver que a atitude deles não foi uma atitude que trouxe alguma coisa para o clube, né? O clube, ele realmente é apaixonante, mas, ao mesmo tempo, ele é algo que é um clube particular, é um clube que tem uma gerência, né? E não leva a nada. Eu acho que isso é... A paixão, ela tem que sempre, para mim, ser para o lado do coração, realmente, né? Quando descamba para o lado da violência, aí, acho que não tem mais nada a ver. E como que foi para você trabalhar com o Ronaldo? Ele que vem com um histórico de lesões, né? Era muito complicado. E como era o Ronaldo assim como pessoa? Porque eu sempre ouvi dizer que ele tem um coração enorme, que ele cumprimentava desde o porteiro ao faxineiro, ao presidente, tratava todo mundo igual. É assim mesmo? Dan, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco? Próximo bloco. Acho que o nosso tempo está estouradinho aí, na primeira parte do programa, e a gente volta logo em seguida, para que o Bona possa responder... Já vai pensando na sua pergunta. ...essa colocação que a Dani fez. Até já. Tchau, tchau.